Boa, então vocês falaram aí, tá falado, mano. Quem falou vai carregar. Foi mesmo, é isso mesmo. Ele que falou, ele que falou. O chat queria D2, velho. O chat pediu D2 em massa aqui, velho. Eu tava com o chat. Tinha D2 nova, né, conteúdo. Abraço aí pro cara do chat. Fallen, 2 Major, Fúria 0. Grande abraço aí. Tamo junto. Ó o outro ali também. Zayu e Simple, 0 Majors, Fallen, 2 Major. Abraço. Ó, esse warm-up aqui não tinha antes, hein. Abraço aí pro... Abraço não, hein. Pode dar banho, Zé Siqueira. Device, 4 Majors, Fallen, 2 Major. Pode dar banho, Zé Siqueira. Poucas. A estratégia do faca, elas vão fazer uma linha ali. Vão pra cima todo mundo junto. Botão direito na veia. Galera, tudo usando as skins. Aí, todos os agentes. Vocês são bolados, hein, mano. Ó, caralho. Ataria, né? Você viu o dinheiro? Vai, perô, perô. 1, 2, 3 e... Foi. Esporta. Esporta! Meu Deus. Rush e meio sem parar, galera. Rush e meio sem parar. Vai fazer o FNT e o SNK pro NIP em direção ao ar. Nós três Xuxa. Vambora. 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 E vamo, e vamo, e vamo. Brasil! Will, 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 will. Will, 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 will. Vagama aqui, Xuxa. E vambora. Vambora. Vagamaria agora pra nós. Vambora. Nip, nip. Cemitério, cemitério. Morreu, morreu. Tem mais um NIP. Tem CT, tem CT. Puxou o B1. Pode biblioteca, pode biblioteca. Tem um no bueiro. Morreu, NIP. Bueiro último. Receba. Toma. Receba. Eu vou receber a minha também. Eu vou receber a minha também. Vamo receber. Vai. Vamo receber. Recebi. Menino merece, hein? Tem que matar, tem que matar. Beleza. Dele nele. Tem que ter que ler também. Vou magar NIP pra vocês. Vagarei NIP. Vou smocar o arco também. Nip, nip, nip. Morreu. Boa, smoca a biblioteca. Vou me espetar. Bloquei. Tem que CT? Tem areia, areia, areia. No fundo da areia, dando redondo. Viu? Boa. Slow down. Mais um. Beleza. Tem arco aqui. É, eu vi. Caverna 1, galera. Tô shooting back hit. Caverna 1. Caverna tá me querendo de novo, Freeze. Mesma posição. Ah lá, tá me querendo. Ai, é. Vamos testar? Testa ele, testa ele aí. Vai morrer também. Não é isso, mano. Vamos ver se é tudo isso. O cara só mata dali, mano. Não é possível. Nossa, é God. É God. O cara matou sete bonecos da caverna no round 2. Nunca vi isso. Só de USP. Aqui, aqui. A verde. O cara pode estar no cimento. Acho que ele não está, não. Vem pra cá. Mesmo com o caixão. Você faz a base, você? Posso. Pode fazer. Vai virar. Fica aqui. Os caras giraram. Olha tudo aí, mas vou plantar. Caixão aqui viraram. Site está clear. Vou ficar nessa smoke e vou matar uns caras caixão daqui a pouco. Tem banana e CT cravado. Vou matar um banana primeiro, então. Tá. CT cravado já. Próximo é seu agora. Deixa eu vir. CT morto. Caixão. Banana puxou. Ai, falhou. Tem bang banana? Alguém? Mano, eu não tenho. Eu tenho mais smoke só aqui. Eu tenho, eu tenho. Twinny. Pegue esse meio aqui. Bora, Vinty. Banguei. Tá de eagle. Vou abrir chucha, tá? Tá. Mais um, mais um. Banguei. Quer mais bang? Boa. Não, tá de volta. Tá de volta. Fala com eles. Fala com eles. Vamos lá. Tá. Poste a areia. Macara pra mim. Ah, um bomb. Bomb, bomb. Pesquadinha. Nice. Vou que ele parece caverna aqui. Falenjota é esperto. Olha o SP aí Falenzone. Sabia, sabia, sabia. Cruzou os bugs do meio. Sabia, sabia. Tá no meio. Chute do LP, chute do LP. Cuidado. Sabia, velho. Fiquei a olhar pra ele ainda. Nada de boa. Vamos sem smoke. Pronto aí? Vai. Smocar ele há dois tracks? É. Ô, Finty, você vai bangar pra nós entrar, tá? Bora, smoca. Isso aqui. Vamos entrando. Banga dos a areia pra nós depois. Fechou? Banguei bomb. Banguei isso lá direito. Adele. Tô virado, p***. Mini pitch. E pitch. Dois pitch. Dois pitch. Dois pitch. Dois pitch. Dois pitch. Dois pitch. Tá, tá plantado. Dois areia e dois B. Eu tenho esse time, eu tenho esse time. Vamos entrar bomb. Quer me dar um pé aqui, a VNT? Rápido, não chucha? De trás ali, vem. Tem pitch ainda. Tem pitch ainda, tem pitch ainda. Eu mato o pitch daqui a pouco. 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 Tô marcando o meio pra você, tá? Dois sites. Tá plantado o safe, guys. Tá site, tá site. Para aí esse outro também. Ah, não. Pegou o pé do cara. Como? Valeu, valeu. Tô smokando na base CT. Vou bangar uma B e peça cair, frenteu. Peguei o meio. Peguei base D pra você. Tem CT, tem que esconder. É que come base. A B, B, B. Não consegue. Bombe, bombe. Morreu bombe. CT, né? Olha o caixão aí, Azul. Só o busco. Faltou gasosa, mano. Arei, arei, arei. Morreu. Arei, arei, arei. Tá? Nip. Os três aqui. Um miado. É, tá os três. Tá os três. Baguei pop. No time. Boa. Peguei o outro aqui. Beleza. Corner. Morreu? Morreu. Nice. Não que se tê. Tem um main aí comigo? Dois main, dois main Base ct1, base ct1 AW Perto Mais um base Beleza WP longe da base e um banana Base 1 Ah, na nossa cara Beleza, WP NT Fala dele Posições aí, tô com o Nip Gosto de fazer uma Bzinha aqui também Que eu vai Rapaz, que sono que eu to hoje Vamos ver se o mano é bom de Glock ou que eu falo É agora Nada bem, nada bem, nada bem Entreguei, entreguei, entreguei Entrando... Vamos ver o WP do Death, que a minha tá quebrada Um close Um close Dois no bomb, dois no bomb Morreu bomb Mais um, mas um arê dois Morreu, arê dois Morreu, arê Um bomb Morreu Errei demais Os x1 Ai Sai seu nome Ta ai, ta ai Subi na caixa, vai subir na caixa, vai subir na caixa Uuuuh, meu garoto Valeu, valeu Errei demais Um tiro Acertei no cara Ah velho Tem mais o que eu falar O bomb foi plantado Ele não smokeu? Ele não smokeu? Ele não smokeu? Não sei se faz tempo que smokeu só Já era, já era, já era Já era, já era Já era, já era Um minado Vai passar rasgando aqui esse bomb Ah É, é, é É, é X1 Ah, outra Que é outra Que é isso? Respeita Meu Deus Puta Que pariu, galera É isso A índia, a índia falezou a índia em Nossa Para Foi a índia do É 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 índia do Cuidado Tem que apne Tem que apne Caverna 1 Caverna 1 Uu Qual o ser? Caverna morreu 4 Nice Boa Nossa Nossa, que bonita Ofocê caverna Não, não, mas tem um bom away aqui em cima. Ah, embaixo ali! Ah, boa. Tá de boa. Pode ir 2B, pode ir 2B. Tem um Molotoy pra jogar no campo aqui? Eu acho, eu acho. Eu tenho, eu tenho. Pode Molotoy ao campo então. Meio tá clear. Molotoy. Banana maior, boa. Banana. Nice! Eu não mexo com a infelizão. Mano, você quer esse smoke? Vou fazer uma flash e não tem nada pra você. Vai, coadinho no muro, coadinho no muro. Vai, vai, vai. Pegou, pegou. Vai com ele, vai com ele. Tem mais 3, tem mais 3. Caverna, caverna. Um bueiro, galera, um bueiro. Pô, morreu já. Ai, que é outra? Caverna. Beleza, time. Boa! É isso. Brasil! Nossa, tomei um que é outra agora que... Violento, hein, mano. Beleza, hein, time. Beleza, hein. Achei muito fácil, viu? Claro. Não, falando.